Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. A Polícia Civil deflagra a Operação Escolapio que desarticulou um grupo criminoso que desviava medicamentos da Secretaria de Saúde de Manaus. O repórter Danilo Alves tem as informações. É isso mesmo, a operação é denominada Escolapio, que significa o deus da saúde no grego. O que acontece é o seguinte, foi por volta das 5 horas da manhã que a equipe de tanto da Secretaria de Operações Adjuntas da SSP, Polícia Civil e outras secretarias relacionadas à segurança pública saíram daqui da Delegacia Geral e começaram a efetuar mandados de busca e apreensão, cumpri-los em vários pontos da cidade. O objetivo dessa operação é justamente pegar pessoas que são suspeitas de envolvimento de desvio de remédios da Secretaria Municipal de Saúde e comercializar tanto na capital enquanto em outros municípios, como de Iranduba. Por enquanto, são 10 presos e a polícia continua as diligências para poder tentar pegar mais pessoas nessa operação Escolapio da Polícia Civil. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Agora vamos conhecer a história de Jones Marcos. Ele tem síndrome de Down, mas é um verdadeiro campeão das artes marciais, participando até de campeonatos estaduais de Jiu-Jitsu e Judô e já ganhou vários títulos. A prova de que o esporte é um grande aliado à inclusão social. Jones tem 16 anos e a 4 começou a praticar artes marciais. A trajetória dele é de sucesso. Jones exibe com orgulho as quase 30 medalhas. O esporte para ele, quando eu passava na frente de uma casa de um amigo meu, aí ele chegava lá, papai, luta papai, luta. Jones treina nesta academia na zona oeste de Manaus, de segunda a sábado. E a síndrome de Down nunca foi um problema. O treinador fala da disciplina do atleta. Um atleta muito dedicado. Ele tem objetivos. Apesar de ser uma criança que, infelizmente, ainda é muito rejeitada pela sociedade, ele é um cara que, eu posso dizer, me orgulho. Ele faz com que a minha aula seja mais espontânea. Porque tem muitos alunos que não têm deficiência nenhuma, não fazem a metade do que ele faz. Jones é dedicado e hoje participa de campeonatos locais e estaduais, sempre garantindo medalhas. Foi um belo dia, eu olhei para ele, tu quer lutar? Então bora lá. Eu falei com o professor antigo, o mestre Soneca, que dava aula para ele, entendeu? Aí ele, primeira semana, segunda semana, ele participou no campeonato Copa Cidade de Manaus. Ele medalhou para o primeiro lugar. E daí, em diante, não parou mais e ele medalhou no primeiro lugar. No tatame, ele se sente em casa. Desafiou até o próprio pai para um round de judô. E a luta foi difícil. Mas no final, prevaleceu a harmonia familiar. Aqui, todos os colegas de treinamento são crianças e elogiam o amigo. Ele é um ótimo amigo. A gente sempre brinca aqui na academia e ao mesmo tempo treina e adquire conhecimento. Lutar com ele é incrível. A gente consegue fazer tudo direitinho. Jones é a prova que o esporte pode vencer o preconceito e desenvolver habilidades inimagináveis. Michel Temer assumiu como presidente interino durante o afastamento de 180 dias da presidente Dilma Rousseff. Antes de sair, Dilma assinou quatro decretos relacionados ao Amazonas. Três para a área do meio ambiente. E como que fica o futuro do Estado com este novo governo? Em todo lugar aqui da capital, ruas, feiras, paradas de ônibus, o assunto foi o mesmo. Dilma Rousseff foi afastada da presidência por conta do processo de impeachment no Senado e Michel Temer tomou posse. A votação durou cerca de 20 horas. Diferente da votação na Câmara dos Deputados no mês passado, os três senadores do Amazonas tiveram opiniões diversas. Eduardo Braga, do PMDB, ficou ausente por estar de licença médica. Já o Maraziz votou a favor. Dizer que o meu voto é a favor do relatório do senador Anastasia. De volta a Manaus, o Maraziz explicou como deve ser a relação do partido de Temer, o PMDB, com a legenda no qual é filiado, o PSD. Tenho uma relação boa com o presidente Michel Temer. Conversei com ele várias vezes. Ontem, conversei com ele demoradamente. Sabe das dificuldades que nós temos no estado do Amazonas. E eu espero contar com o apoio dele para que a gente possa sair. A crise no Amazonas é muito séria. Conforme as medidas que o presidente Michel Temer tomar agora, a gente já vislumbra um caminho. E esse caminho, primeiro, é retomada da credibilidade brasileira. Que as pessoas que possam investir no Brasil tenham segurança, que estão a investir num país sério. Tenho certeza que os incentivos da Zona Franca de Manaus serão mantidos. E com a confiança que o novo governo vai trazer para os investidores do nosso país, tenho certeza que os investimentos no estado do Amazonas também irão aumentar. Depois de ser notificada, Dilma fez um pronunciamento. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, votou contra o impeachment. Ela acompanhou a presidente e de Brasília disse que o momento, a partir de agora, é de provar que não houve crime de responsabilidade fiscal. O grande desafio que nós temos nesses próximos meses é mostrar ao Brasil, mostrar à nação que a presidente não cometeu crime nenhum, por isso não pode ser afastada. Antes de sair do cargo, Dilma assinou oito decretos. Quatro deles tiveram relação com o estado. Três tratam de áreas de proteção ambiental no interior do Amazonas. Exigências antigas. Uma cria a área de proteção ambiental dos campos de Manicoré. Outro cria a reserva biológica em Novo Aripuanã. E o terceiro amplia a área da floresta nacional de Amaná, em Maués. Dilma também nomeou Felipe dos Anjos Turi para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Para este cientista social, apesar da situação, o estado ainda se encontra em instabilidade econômica. E mudanças vão demorar a ser vistas por enquanto. Assim como também estabilidade política. Há no Amazonas processos ligados ao governador que ainda serão sujeitos à decisão. Então tudo isso forma um cenário em que há instabilidade. Vivemos uma crise política e econômica. Esse é o discurso que muitos líderes de partidos, tanto da base aliada quanto da oposição, além de representantes de sindicatos e associações, realizam. Mas apesar das fortes críticas e dúvidas em relação ao governo Temer, pelo menos a indústria e o comércio estão confiantes. 6% foi o número de queda em relação ao serviço no mês passado, coisa que não acontecia desde 2015. E a esperança é que durante esses 180 dias de mandato, o presidente Michel Temer possa realizar planos emergenciais. E aí, 2% é a meta para aumentar a indústria e o comércio. A nossa expectativa é que esse novo gestor do país tenha condições e inteligência para apresentar as medidas acertadas, para resgatar o equilíbrio das contas públicas. E isso não tem jeito de acontecer se não for com um corte drástico das despesas. Ele já fala em fazer união, ele já fala em coalizão, ele já fala em fazer um plano emergencial, ele já fala em diminuição de ministério, ele já fala em controle das contas públicas, inclusive mostrando déficit que deve existir. Mas vamos ouvir quem interessa. No caso, o povo. Você conhece esse homem? E quais são suas expectativas? Tirando o país da crise que está passando e resolver os problemas do desemprego, que é um desemprego imenso, a gente espera o melhor para o Brasil, né? Eu acho que o polo industrial, porque a Zona Franca não existe, o polo industrial está precisando desse app, precisa ser mais visto o nosso estado, né? Com recursos. Se a senhora pudesse dar um conselho para ele agora, o que a senhora poderia falar? Olha, eu vou lhe falar o seguinte, tira uma coisa que já não serve e bota outra também que não presta, eu não sei. Mas, se o pensamento dele for bom para que o Brasil melhore, é bom para todos, não só para mim, mas para todos nós, né? O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim Tempo Manhã.